Mãe, olha como eu fiquei. Esse óculos eu até ir pra... Mãe! Mãe, eu quero ver se esse óculos funciona. Vamos lá. Mãe, vem. Vem, mãe. Valeu, 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 valeu. A cilindra tem um terreno. Se você andar, você pode descarar. Se você parar, você vai só. Quem não tá com a bola, pode se mexer. Quem não tá com a bola, pode entrar. Jogar a bola no problema. Valeu, valeu. Beijo pra vocês. Marou, bota pros meninos. Tô sem a dor e ela tava... Tô sem a dor. Bala com a menina. Tá valendo. Tá aí mesmo. Dá um pouquinho pra menina. Pode entrar quem tá sem a bola. Quem tá sem a bola pode se mexer. Tô sem a bola, tem que se mexer. Esse corpinho tá pra você mexer. Começa lá pra volta, filhinha. Começa lá pra bola. Três, dois, valeu. Valeu. Olha aí. Esse corpo vem, cara. Cicina, ó. Aí, joga pros meninos. Se você não tem ninguém, você pode correr, ó. Tem ninguém do seu lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vida. Vem, tá bom? Vem, é da pessoa. Vem, é da pessoa. Vem. Vem. Vem, tá bom? Mãe, eu quero ir na água. Tá logo, as meninas. Vai comer. Olha que frio chegou. Mãe, eu quero ir na água. Tá logo, as meninas. Vai comer só. Tá logo, tá logo. Tá logo, tá logo, tá logo. Tá logo, tá logo, tá logo. Tá logo, tá logo, tá logo. Se ele tá parado, não pode pegar dele não, gente. Se movimenta. Se movimenta. Se movimenta. Falta de estratégia.